O que você faz? Você bota o nono aqui num prato, você amassa ele todinho depois de maduro, né? A semente é muito difícil de ficar tirando. Você pega aqui, ó. Joga nessa peneirinha aqui, ó. Aí vai amassando. Amassando, 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 amassando. Aqui ele vai passando. Tem uma hora que fica ruim de passar, você vai fazer o quê? Joga um pouquinho d'água, e daí vai amassando. Porque eu tô com a mão só, não dá pra segurar ali a... A rejezinha. Aí vai forçando, vai amassando, 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 amassando. Ele vai descendo todinha. Aí você vai fazendo isso bastante que vai ficar só o caroço aqui, ó. Aí depois de amassar bastante, ó, ficou só os caroços, tá vendo? Aí vai fazendo isso. Vai ter aquele rechino pra amassar. E aí, ó, como é que fica, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não precisa nem bater, né? Eu tô usando o notificador, mas não precisa bater. Porque ela já sai moidinha. Sai só o caldo. Tá, ó, ó, ó. Tá, ó. Tá, ó. Obrigado.